Depois de ficar um bom tempo sem apresentar uma nova versão do antigo São Francisco Rush, a Midway reinventou a série com o Los Angeles Rush, um jogo baseado nas corridas competitivas de ruas, contando com gangues, grupos rivais, chefões rappers e muitos carros mexidos. Este game permitirá que jogadores explorem uma Los Angeles virtual com ambientes altamente destrutíveis, viajando por suas ruas tanto de dia quanto de noite. Será possível também viajar a lugares como o Aeroporto Internacional, Hollywood, Beverly Hills, dar uma boa olhada nas praias de Santa Mônica e até destruir uma roda gigante se te der vontade. As fases são abertas, permitindo assim que você passeie pelas ruas sem nenhum compromisso. E se você quiser relaxar, terá uma festa te esperando, cheia de gatinhas, muito luxo, muitos rappers e muitos carros. Além das corridas, o game trará uma grande variedade de missões que vão de entregas, fugas da polícia, evitar engarrafamentos, realizar saltos ousados, além de caçar os famosos atalhos malucos presentes na série. A enciclopédia de carros de Los Angeles Rush trará mais de 50 veículos licenciados e conceituais, incluindo carros de esporte, antigos e importados. Los Angeles Rush pode ser jogado pelo PC, Playstation 2 e Xbox. A enciclopédia de carros de L.A. Rush 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 A enciclopédia de carros de L.A. Rush